Uma flechada, 300 de ar Querem ir para Londres e fazer o quê? Não sei Who the fuck is that man? Eu pus Phil Eu sei Eu vou lá para cima Eu vou para casa, pelo menos Eu vou com o Flamenco, se não eu morro Eu vou morrer Se morrer, eu morreste Tu o bazas, não é? Exato Easy Eu vou morrer Tem 3 bolas aqui Ali é Acho que vizinho ao médico Take em baixo Passa Legal hein Gosta, vais já para o pé do Bruno Ele tem uma pã Ya Está aqui Morreu, dois headshots de Dhal De opção Como é que comecei, comecei, comecei Mano, tu não disseste nada porquê? Que eu ia matá-lo Ia Ah, mas eu podia ir e ajudar um bocado, não é? Acho bem pro Já sou É que sou sempre o único podre Que fo... Mano, tu devia ter mandado o call out Eu tava olhando pro Bruno aqui Ali agora Quer dizer, aqui Banana Olá Boa saber Aqui, aqui Eu vou tentar com você mesmo Eu vou tentar com você mesmo Eu vou tentar com você mesmo Agora tá aqui Agora tá aqui Chora, chora 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 Do que é lá... Ah... Chora 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 Eu deixo aqui uma bola, se não me engano, está aqui. Dá para andar com a bola e com os ar? Acho que sim. Bom secret, eles nem sabem o que sou. Nem sabem que eu tenho espada! Dá para ver. Como? Eu estou a brilhar, ok. Espera, espera. Já dá para ver. Dá para ver a espada na tua mão. Dá-me bola. Não, não mande a bola. Ai, 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 ai. Muito logo. Mano, tu devias achar esses impulses para te afastar dos gajos da espada. Só tinha duas agora. Eu vou-lhe trocá-los aqui, é nada. Tem um skate aqui. Rapaz é burro. Espera aí. Descate. João, 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 João. É preto fodido. Acende a Angola para Portugal. O Retail está na outra espada. Eu quero acampá-lo. E ainda está a outra perto do Paradise, acho. É para a esquerda para mim. É para o Paradise. Não. Não, é no caso. É na cena de corrida. Está ali no meio do nada. Está aqui um gajo agora. Está aqui um gajo agora. Anda cá. garbuço. Ai, estou um abusador de crianças. Chiu, muaaa. Oh, gente, não. Eu não queria. Pega a espada, caraças. Eu não quero a espada. Eu não sou bom com a espada. Eu morro fácil. Muito. No morro assim, amo. Bem fácil. Ninguém te acerta. Até para te saltar com tudo. Não morres. Número! Olha isso, olha isso. O que? Eu não gosto muito de espada. E que tal utilizares a espada só para ganhares vida? É, o que é? 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 Ah, está aí outra verbor, não é? Não. É chulo, tio. Está sim. Não dá para ter traps com a espada? Não, não dá para ter nada. Nem materiais. Tem uma bugada, ok. Vamos ir para onde mesmo? Não sei, vamos esperar. O gajo também pegou uma espada! É ali! É ali, ali! É ali, ali! É ali! Fuuu! É ali, ali! Não! Que droga foi de mim! Troipédio! PUM! A espada, a espada! O que é? A espada é grande merda, mano! Isso é porque tu não sabes jogar! Caralho! Caralho! Ai 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 ai! Nós vamos acabar, vamos acabar! Bruno dá nada! Onde é que é que? Onde é que é que? Vamos lá, Ana! Ela é o rabinho do dragão! Algum destaque que alguém... É! Eu tenho que atender isto! Che, mata tudo! Eu tenho que venha mais lá! Venha mais, venha mais, Bruno! Espere aí! Não, não, não! Não, não, não! Onde está com quantos kills? Onde está com 11 kills? Onde está com 11 kills? Apoio com a espada! Estou do lugar de perto! Che, mata bicho, meu! Estou... 14 kills! Jesus! Estão aqui contra as espadas! Oh, peguem-me uma espada e esconderá! Peguem-me uma espada e esconderá! João vieram 4 times contra mim! Bruno, eu vou de armas! Esta bocadinha depois vai ser bem difícil só com duas espadas! Está-se bem? Está-se! Rockets, por favor! Calma aí, calma aí! Ai, Jesus! Parece solid gold, caraças! Mano, tu tens de desviar! Não podes jogar tipo bot! E tal assim... E tal... Mais, mais, mais! Aqui à frente! Você só pegar um rocket? Uh... Acho que agora... Eu já fiz! Matá, matá, matá! Boa! Ali à frente! Não vai? Aqui! Este! Uh... Essa vida! Anda aqui rápido, Bruno! Mais, 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 mais! Shhh! Mais, mais, mais! Está aqui muita gente! Vou-me embora! Vem toda a gente do mapa agora! Está atrás também! Está atrás também! Mano, está aqui toda a gente do mapa! Porque eles vêm as luzes das espadas todas! Yeah! Dizias ter ido embora! Mas tu estavas alert! Hell no! Eu vou deixá-los voltar, se conseguires! Vai buscar uma espada e vai-te embora! A sério! Ah! What were you thinking? Não me matei! Foi ele que me matou! Nada ao pé, aquela espada! Estavas a pensar em... Estavas a pensar em...